Sim, a willia é just easy Upo, man, e não a manja, man Sim, a sexo comida, man Eu não te sexo comida, man A sexo comida, man A sexo comida A sexo comida, man E não a man A sexo comida, espero que a manja se mungando A sexo comida, man Eu não te sexo comida, man A sexo comida, man A sexo comida, man A sexo comida Eu não te sexo comida E aí